O retorno das aulas presenciais nas escolas municipais será no dia 8 de fevereiro. A volta será gradual e os pais não são obrigados a mandar os filhos para a escola. As aulas online serão mantidas. Os alunos terão aula presencial uma vez por semana. A partir do dia 22 de fevereiro, as aulas serão duas vezes na semana. Para educação infantil, alunos do primeiro, segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Todas as escolas municipais estão preparadas com tapete sanitizante, termômetro, álcool em gel e distanciamento. Os alunos, professores e toda a equipe gestora receberão máscaras para proteção. A alimentação será dada para todos os alunos e no primeiro dia de aula eles já terão material escolar. Você confere mais notícias no site da Prefeitura e nas nossas redes sociais.